Sempre que a escuridão vinha Eu dizia, papai, deixa uma luzinha Pode ter um vampiro aí, uma bruxa ali Um lobisomio, um fantasma, sei lá, um saci Quando o primeiro raio de sol brilhava Não muito longe, ela via e falava Mamãe, me protege da claridão, da iluminação Sabe-se lá o que tem do outro lado? Quero não Parece um filme de terror Com uma lanterna, eu me sentia numa caverna Com um morcego a beliscar as pernas Pai, olho e outro mosquê Chegou, fazia som E ela no seu mundo achava Que aquela luz que chegava De algum jeito lhe maltratava A aflição na escuridão era tão dura Que calava toda minha sede de aventura E num silêncio de doer Que só pedra sabem fazer Meus olhos giravam no quarto pra se precaver A luz que vem de repente forte Tira nossa visão, leva o nosso norte E tateamos no caminho, desalinho Atrás de achar o nosso mundo Mesmo que um pouquinho Vem que seja só um pouquinho Toda madrugada era a mesma história Isso se não me falha a memória Do outro lado, o que mais se temia Era o desconhecido que a Aurora trazia Que que é a Aurora A Aurora é o nascer do dia O medo é realmente um cara intrometido Entra sem ser chamado e chega convencido Sussurra nos ouvidos Mil histórias com monstros e bandidos E às vezes pega até os adultos desprevenidos Que perigo Ele não é mau É só um cara preocupado que vem lembrar É importante ter cuidado Só vira problema se ao contrário de um poema Em vez de nos fazer voar Nos prende como algemas Aí não! E pra todo sim existe um não Também pra todo problema tem uma solução Uhuuu! E ela chega pequena como uma bobagem Ganha voltagem Cresce, cresce, é a coragem Ela diz pro medo, calma Lembrar que a gente tem fibra A gente tem alma Então de repente num rompante Grita num alto falante E se faz gigante A coragem nos convence de prima Nos dá força e nos aproxima E aquele monstro feroz De garra forte e veloz Na verdade nem existe O outro é como nós E o senhor medo vai embora contente Quando vê a coragem triunfar lindamente E provar que tudo é uma questão De olhar Às vezes o que nos assusta Tem muito da gente Só é um pouco diferente! Na, na, na... Na, na, na... Lá, 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 lá...